Agora, política. Recomeça o julgamento do Mensalão. O primeiro a votar hoje à tarde será o ministro Ricardo Lewandowski, revisor do processo. Se não houver nenhuma mudança, todos os ministros vão votar agora apenas o trecho já decidido por Joaquim Barbosa. Os quatro réus e os quatro crimes apontados por ele. Na última quinta-feira, o deputado federal João Paulo Cunha do PT, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Valério, acusado de ser o operador do Mensalão. E os sócios dele, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach, foram considerados pelo ministro Joaquim Barbosa, culpados por quatro crimes. O relator condenou João Paulo Cunha por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato, crime praticado pelo funcionário público que usa a função em benefício próprio ou de terceiros. E votou pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach por corrupção ativa e peculato. Alexandre, o ministro Ricardo Lewandowski, assim, logo no início ele não queria, depois concordou com o fatiamento. Então ele deve seguir o voto, a proposta do voto do ministro Joaquim Barbosa? É, a proposta é votar caso a caso, né? Ou por grupo de mesmos enquadramentos no Código Penal ou por grupo de réus, tal como aconteceu com o voto do relator sobre as relações entre Marcos Valério, como dono de uma empresa de publicidade, e João Paulo Cunha, como presidente da Câmara. É sobre isso que o revisor vota hoje. E aí, segue uma ordem para cada juiz do Supremo pronunciar seu voto sobre as sete fatias sugeridas pelo relator. Você falou em ordem, e há mesmo, né? Uma ordem para a votação dos ministros. Vamos ver. Do último a entrar no Supremo, a ministra Rosa Weber, ao mais antigo na corte, o ministro Celso de Mello. O presidente, o ministro Ayres Brito, é o último a votar. A ele também é reservado o chamado voto de qualidade, um segundo voto que pode ser necessário em caso de empate. A partir de agora, serão apenas três sessões por semana. Às segundas, quartas e quintas, a partir das 14 horas. Alexandre, são todos votos demorados. Então, acho que a gente quase pode afirmar que dificilmente o ministro César Peluso, que se aposenta agora no próximo dia 3, quando completa 70 anos, vai votar todos os itens. Até na última sexta-feira, o ministro Ayres Brito foi perguntado sobre esse tema. Ele foi meio evasivo. Disse a gente que a gente tem que acompanhar o andar da carruagem. Mas ele está otimista. Ele acha que vai dar para o ministro Peluso votar. O ministro Peluso só tem duas semanas ou seis sessões antes de entrar na aposentadoria compulsória. Mas, como já disse o presidente da corte, será observado o andar da carruagem. Porque, no fundo, isso também foi dito em plenário, cada ministro pode votar como quiser. Há a possibilidade de o ministro Peluso dar seu voto todo de uma vez em relação a todos os réus, como se dissesse, olha, eu preciso sair e deixo aqui meu voto total. É bom lembrar que ele saindo, o número de juízes neste julgamento fica em 10, que é um número par, quando pode dar empate e deixar o presidente com o ônus de votar pela segunda vez para desempatar o que o Regimento do Supremo chama de voto de qualidade, como falou a Zileide no artigo 13 do Regimento. Então, o mais natural seria esperar que o presidente, dependendo do andar da carruagem, permitisse ao ministro Peluso deixar seu voto antes de sair. Pode ser. Agora, Alessandro, é difícil também entender essa aposentadoria compulsória aos 70 anos. É muito difícil entender isso. O Brasil vai ter que discutir isso. Eu lembro do ministro Carlos Mário Veloso, que aposentou-se compulsoriamente, saiu do Supremo e foi jogar tênis. Renata.